Oi pessoal, bem-vindos a mais um episódio da série Prédios que Amamos, hoje no Edifício Prudência. Oi pessoal, eu sou o Otávio Contidura, da Refúzios Urbanos, e hoje eu estou aqui com o arquiteto e também nosso sócio Rafael Sorrigoto, no Edifício Prudência. Rafa, o Rino é até emocionante de falar sobre ele, né? É, a trajetória dele, principalmente o legado dele em São Paulo, é espetacular. E aqui a gente está falando de um legado que além de tudo tem um enfeixamento, um paisagismo do Burle Marx, não é para qualquer um. É, dá uma sorte que eles eram bem amigos, muito amigos. E toda vez que eu penso nessa coisa desses prédios, desse momento da arquitetura, começo dos anos 40 até final dos anos 50, começo dos anos 60, é que tinha essa coisa de um conjunto de pessoas extraordinárias vivendo num mesmo momento. E, obviamente, todos se conheciam, a cidade era infinitamente menor do que é hoje. Então, sempre me parece uma coisa assim... Uma concorrência excepcional, né? Não concorrência, mas tinha muita colaboração. Sempre colaboração. Ok, que algum ou outro poderiam concorrer, eventualmente, a algum projeto e tal. Mas eu imagino assim, que era aquela situação assim... Bom, eu estou fazendo um prédio para o pessoal lá, você não faz o jardim para mim? Ok. Aí ele faz o painel artístico lá embaixo, ok. Sabe aquela coisa de todo mundo estar junto, de colaborar? E esse encontro da arquitetura com outras formas de arquitetura ou de arte, no caso. Aqui as duas coisas, né? O Burle Marx colocou arte nos azulejos e o paisagismo, que era a grande paixão dele, na verdade. Formando uma parte terra que é extraordinária. O que eu acho curioso no Prudência é que, se você olhar para ele, ele não é um prédio que tem uma beleza evidente. É uma beleza meio que sutil, assim. É uma coisa que... É uma fachada muito limpa, né? É muito limpa, exato. Tem muito elemento, se você pensar... É uma produção modernista até mais singela, no sentido de adorno e tudo mais. Só que quando você percebe o avanço dele em relação à implantação e tudo mais, acho que é aí que está a afinesa do detalhe do projeto em si. A história da integração com a rua, de trazer essa rua para dentro, de ter um apreço para esse paisagismo, que acabou virando arte exuberante e tudo mais. De criar essa integração com o painel, que acaba sendo, querendo ou não, como se o paisagismo estivesse subindo e entrando para o prédio. Entrando para o prédio, então... Porque o desenho é um desenho meio orgânico, né? Sim, totalmente. As flores provavelmente têm alguma coisa a ver com as cores das flores ou das plantas originais, enfim, talvez seja isso. Mas eu penso também sempre nessa questão, assim, de quem não é arquiteto e não tem essa sensibilidade, não tem necessariamente esse conhecimento. Ele é um prédio que tem alguma coisa que atrai as pessoas e atrai por uma beleza, que é uma beleza que está muito escondida. ou formatada, na verdade, por esses pequenos detalhes que você, ok, você consegue olhar e falar, ah, implantação, é a coisa da rua, é a forma como ele está disposto no terreno. Mas para a pessoa leiga, ele ainda assim é um prédio bonito. Sim. É um prédio que também, em várias ocasiões, as pessoas apontam, né? Ah, é aquele prédio ali. É um prédio que, querido ou não, ele tem uma extensão de implantação, digamos assim, porque são bem grandes, então já chama a atenção por si só. Mas ao mesmo tempo, pelo tamanho de planta aqui, de 300 e tantos metros, quase 400 metros, ele não ostenta ser tão grande, o que é muito legal. Então, ele tem essa amplitude como edificação, só que como apartamento, agora que você comenta aí, agora... Não, e que as pessoas não tem nem noção, a verdade. Você olha o prédio de fora e não dá muito para saber onde começa a humanidade, onde termina a outra, porque a varanda acaba formando uma linha contínua. E aí você tem os painéis de janela que se repetem, ou seja, pode ser mais de dois, é um só. Tem gente que pergunta, ah, mas é um só por andar? E aqui, acho que a época, acho que mais do que qualquer outro prédio, foi quando, de fato, se tentou implantar essa história da planta toda integrada, da tentativa de entregar praticamente uma laje, né? Era quase uma laje comercial, assim, que acabou não vingando e aí acabaram compartimentando para adequar um pouco ao que o mercado pedia à época. É, é verdade. Parece que a história diz que, na verdade, o rino pensa na planta completamente livre e aí as pessoas configurariam do jeito que quisessem, com painéis de madeira e tal. E ninguém aceitou essa história, a não ser um comprador. Um único comprador falou, ok, vamos ficar com painéis de madeira que sejam móveis ao longo da vida e tal. O resto, todo mundo pensou realmente em fazer alvenaria e fechar os... Coisa compartimentada, de fato. E tem quatro propostas que foram apresentadas pelo próprio rino. Quando a coisa não funcionou, colocaram lá a venda, absolutamente livre. Ah, você decide o que você quer. Se você quer dois quartos, três quartos, quatro quartos. Ninguém decidia nada. Ninguém decidia nada, não tinha condição de fazer isso, porque era um conceito completamente alheio. Aí esse conceito de moradia aí para as pessoas acabava não funcionando muito bem. E ele propõe lá quatro formas de fechar o apartamento e aí as pessoas dizem, ah, ok, eu posso escolher quatro quartos. E aí virou um produto comercial de fato, né? É mais ou menos isso. Mas hoje ele acaba oferecendo por conta dessa liberdade conceitual que foi feita. Ou seja, você tem... Aqui tem uma peça estrutural enorme, aqui tem outra, mas... Mas fora isso é um pano livre. Ela é absolutamente livre. A planta é muito... E muito modular. É mais uma planta que funciona para sempre. Que se adapta completamente a novos usos, né? Ela funciona para sempre. Ainda que seja um apartamento bastante grande, né? Hoje, um apartamento de 400 metros ainda é considerado um apartamento bastante grande. Ele tem essa flexibilidade, mas ele ainda demonstra algumas coisas do momento onde ele foi construído. Eu acho isso também superinteressante. Posição de cozinha e lavanderia um pouco mais reputada na planta, no fundo, que dificulta eventualmente você fazer uma integração total, se você quiser fazer isso hoje. Que é um reflexo dessa arquitetura um pouco mais voltada para, de novo, uma repetição daquilo que era a casa senhorial. Você tem a cozinha no fundo, o espaço de serviço todo atrás, sem contato com as áreas sociais e tal. O Prudência ainda reflete um pouco disso. É um estudo de novos costumes. Mas aqui tem a felicidade do projeto do Rino sempre prezar muito, por exemplo, por luz. Então, qualquer um dos ambientes tem esquadrias muito extensas e que vão até o teto. E ele era fenomenal com a questão de esquadrias. Então... A questão da vista, ela é praticamente presente em tudo quanto é parte, tudo quanto é lado. E está em uma posição muito privilegiada, eu entendo também, na avenida em si, com distância, com relação aos outros edifícios. Então, isso colabora bastante para que o aparelho seja sempre muito claro. Acho que o próprio recuo em relação à via também dá para a pessoa, principalmente para o leigo e tal, aquela impressão de você está passando na calçada, na rua, que seja. De repente, você é meio que descortinado para uma vista, para uma perspectiva muito legal de um prédio enorme. Então, acho que dá um quê de surpresa muito interessante se o prédio fosse no alinhamento. Tem uma imagem que é do momento da finalização do prédio, então, 44, 45, qualquer coisa assim, tirada aqui da Martim Francisco, olhando o prédio de frente, ainda, obviamente, sem as grades, com o jardim... Chegando na calçada. Chegando até na calçada. E os pilotos completamente livres também, por conta da história do jardim dos dois lados, que ainda não voltou a existir. E é isso mesmo, né? Você chega numa esquina e você olha aquele... Tem essa amplitude. É, essa amplitude e o volume, que é... é um volume enorme. Sim. É um grande volume mesmo. Sim. É porque o apartamento, ele não tem uma planta quadrada, né? Ele é uma coisa meio retangular e são dois retângulos, na verdade. Então, você junta as laterais maiores desses dois retângulos, viram... Viram... Uma coisa bem grande mesmo, né? Mas... e também isso aqui é uma coisa curiosa, da solução. Falando do arquiteto como também o profissional que vai solucionar uma intenção do incorporador. Muito bem, o lote é um lote generoso. Você tem uma frente enorme e tem uma profundidade razoável também em termos de lote. Mas a forma como ele conseguiu colocar cada uma das unidades é um edifício de quatro apartamentos por andar. De quase 400 metros cada um. Então, um programa como esse, você conseguir encaixar, tudo bem, você tem um lote enorme. Mas você conseguir encaixar com essa beleza é realmente uma coisa pra se eliminar. A solução é uma solução inteligente, no fim das contas, de fazer... Que aproveita bastante o lote e tudo mais, mas ao mesmo tempo sem perder essa qualidade, essa estética, né? Sim, sim. É quando Prudência foi feita, não tinha ninguém nos lados, né? Então, ele acabava ficando sozinho. Mais majestoso, até. Nossa, isso devia ser um negócio maluco, assim, com relação a essa... E também a própria questão da estética. Dentro do percurso do Rino como arquiteto, você vê, por exemplo, a grande diferença que existe entre esse prédio, o Prudência, e o edifício de Geonópolis, por exemplo. Que é um outro trabalho do Rino anterior, que está ali na Conselheira Brotero. Que é um prédio de uma estética muito mais a decor, ou o que eventualmente se chama de proto-moderno, do que esse aqui. Esse aqui você tem... Que é um modernista tão simples e linhas muito limpas, né? Exato. E é um modernista, aquele de carteirinha, né? Sim. Absoluto mesmo. Que todo o corpo do prédio está suspenso sob pilotis, então você tem essa permeabilidade de visão absoluta no térreo, né? O térreo é um salão solto sobre uma série de pilares e tal. E essa história da rua, que eu acho maravilhoso também, né? O pote-cochê que vem... Que entra. Da calçada e entra. Todo esse charme, né? Então... É demais, ele é muito bonito. Infelizmente, não é mais usado, né? Mas, mesmo assim, quando você está no hall e você tem aquela... Essa visão desse acesso... Exato. Olhando para a rua é uma coisa super... É uma sensação agradável. Eu entendo que a solução é muito bacana por isso. Você tem uma arquitetura que consegue fazer um edifício enorme, com uma quantidade de metros quadrados construído significativa, bastante considerável, com leveza. Isso era, para você, uma das capacidades do rio, assim, como arquiteto? Com certeza. E principalmente, querendo ou não, assim, nesse projeto específico, por exemplo, era uma época que ainda estava se estudando como seria o viver em prédio, viver em condomínio, viver com outros vizinhos tão próximos. E aí talvez seja essa até o porquê desse primeiro momento meio difícil de vendas, assim, no sentido de adaptação mesmo, assim, sabe? De você oferecer um produto com um layout completamente livre e tudo mais, por uma classe que estava acostumada lá com aquela casa toda setorizada e tudo mais. Como que eu vou me organizar em relação a isso? Não conseguia pensar em relação a isso. Então acho que eu vejo muito esse pensar à frente no sentido, primeiro, dessa planta livre e tudo mais, e esse meio que não se apegar a esses adornos, assim. Ele conseguir se livrar de tudo isso, acho que é muito rico. Ainda mais para o padrão que ele acabou construindo aqui de apartamentos grandes e tudo mais, que você pensaria, sei lá, 10 anos antes, 20 anos antes, uma opulência gigante para chamar a atenção. De um palacete. Literalmente aquele bolo de noivo, aquela coisa cheia de retalhos e tal. E de repente ele propõe um negócio absolutamente simples e funcional, assim. E com uma elegância absurda. Exatamente. Porque também é outra coisa da experiência da arquitetura com essa pureza, no fim, para mim. Porque eu vejo que esse é um prédio muito puro em termos de conceito. É um conceito relativamente simples, muito bem desenvolvido, mas com pouquíssimos elementos para fazer com que ele funcione e tenha esse impacto. E muito disso, para mim, é a experiência do entrar no prédio mesmo. Antes de estar no apartamento. Antes de você ver o apartamento, o estar no prédio, o entrar no prédio é uma experiência livre. Já é uma experiência. Porque você tem essa coisa do caminho da rua até o hall, e aí o hall sendo aquela coisa toda livre. E ele, no fim das contas, é um grande nada. É um espaço absolutamente que não tem função, a não ser ser um espaço de passagem para dois acessos dos elevadores sociais. Que também lembra um pouco do trabalho do Wright, de fazer aquela coisa da entrada ser, de repente, até, às vezes, alguma coisa um pouco mais baixa e tal, para você ir descobrindo e, de repente, você chegar num grande plano. Aqui não tem muito o que descobrir, porque está tudo ali, né? Está tudo descansado. Mas você tem essa preparação até chegar no apartamento. Mas o curioso é que tem, aí sim, pensando na história do Wright para te levar para o acesso de verdade, o acesso dos elevadores, ele é um pouco mais recluso. É como se fosse um pequeno hall, ele tem aquela coisa da curvatura, as portas estão discretamente colocadas ali do lado, ou seja, não é uma coisa que fica tão visível, que fica tão escancarada. que você mesmo que precisa fazer o percurso e ir descobrindo o espaço até chegar nesse lugar onde, ah, aqui, então eu posso subir e eu vou chegar no apartamento. E o jardim também, né? Que passava de um lado para o outro, a parte do fundo também era jardinada. Então, aí você também, a continuidade era completa, né? Entre todos esses... Está em processo de voltar. Está em processo de voltar, parece que realmente vai acontecer e vai ser incrível. É, muito legal. Tem mais um prédio, mais um prédio no bairro que vai buscar dentro... Buscar na própria história. Exato, dentro do que a gente consegue fazer hoje, obviamente que o estilo de vida é outro, a cidade mudou bastante. A percepção de segurança mudou. A percepção de segurança mudou. Falar, ah, vamos tirar a grade do Prudência e deixar o Prudência de volta. Acho que isso é um pouco, seria um pouco demais. Mas dentro do que é possível fazer, esse é mais um exemplo de um prédio que está buscando isso. Buscando trazer de volta aquilo que ele tem de mais interessante dentro da sua própria concepção, que é fantástico. É um reconhecimento dessa qualidade de arquitetura mesmo, pelo menos eu vejo dessa forma, assim. Porque é uma discussão e um assunto que tem voltado muito, a questão da arquitetura, como parte do... com o partido, no sentido de ter que ser respeitado e tudo mais, mas, querendo ou não, existe uma adaptação tão óbvia e necessária com o tempo, essa planta responde tudo, no sentido de ela se adaptar completamente, por que não lá embaixo vai se adaptar completamente. Por alguns anos, infelizmente, parte do jeito que virou estacionamento, mas por que não retomar, até porque a cidade está num momento diferente, falando um pouco não para os carros. Então, é um pouco isso, né? É o reflexo da resposta da cidade. Da mudança da percepção com relação a algumas coisas, então, o carro, o veículo e o mais curioso de um prédio onde você tem apartamento de 400 metros quadrados, você provavelmente vai ter famílias grandes com mais de um veículo e um prédio como esse, as pessoas dispostas a abrir mão... Abrir mão de uma das vagas, de repente, para... Uma das vagas, para poder ter o jardim de volta... Retornar o espaço do jardim. Vaga de visitante, coisas do gênero, para poder ter o jardim de volta. Demonstra um pouco essa mudança mesmo da percepção que as pessoas têm com relação à cidade e a relação que elas têm com a cidade e como a arquitetura está dentro dessa dinâmica toda. Porque, ok, você pensar nisso num prédio um pouco de apartamentos menores, com outro tipo de padrão, mas aqui não, é que você tem provavelmente aquele morador que seria o mais... Não, eu preciso do carro, eu preciso do espaço. Seria mais restritivo nesse sentido e não. Parece que a arquitetura está ganhando, nas contas. Eu quero a beleza de volta e eu quero o jardim outra vez, permeando os dois lados, não sei. Isso eu vejo como muito significativo mesmo desse momento que a gente passa, onde a arquitetura voltou a ser tema. Tanto que aqui a gente está falando da arquitetura, provavelmente para a gente que não é arquiteto também. Essa é uma... é um momento bem interessante para esse tipo de tema, para esse assunto. Esse bate-papo, essa reforma, faz todo sentido. Não, super. Super, espero que ela venha em breve. E pensando no trabalho do Rino, o que você tem como... O que você mais admira, o que você acha mais bacana nesse projeto especificamente? Gosto muito dos esquadrinhos, eu já tinha citado, mas é uma coisa que para mim chama muito a atenção. Porque tanto em detalhe, de você pensar em diversos tipos de abertura num único ambiente, pensando em dias de chuva, em dias de... enfim, em momentos diferentes, mas também e principalmente pelo motivo dele de fato aproveitar 100% da vista, da iluminação, da ventilação e tudo mais, ele vai te permitir de fato olhar a cidade e vice-versa de forma plena. Sim, ele era bem... é um gênio, no fim das contas. Para mim, é um dos... de novo, é a questão do arco do desenvolvimento do arquiteto. Então, o acompanhamento do desenvolvimento dele como profissional, do histórico do que ele fez e como ele fez as coisas, realmente é aquele profissional, aquele arquiteto que está... ele está olhando para o resto das coisas que acontecem no entorno. E ele responde muito bem a isso. E também provoca, de certa forma. Porque se a gente pensar nesse prédio, nos anos 40, você fazer a planta livre, você não ter o adorno do palacete... Você está provocando. Você está provocando. Você não precisa ter adorno para chamar atenção, para morar bem. Exato. Eu faço um prédio para a classe alta, obviamente, voltado para isso, é um apartamento palaciano, de certa maneira. Só que com uma outra forma de ser refinado. Uma outra forma de luxo, uma outra forma de viver com a liberdade de você... Melhor que isso, do seu jeito. Exato, do seu jeito. Isso tem uma certa provocação e que traz esse tipo de qualidade nos projetos, no fim. Que é o arquiteto que procura sempre dar um passo a mais. Para a frente. Faz um trabalho de alfaiataria, aquela coisa muito sob medida. E ser também fiel aos seus próprios princípios, no fim. Que isso é uma outra coisa que a gente vê na obra do Rino muito presente. Tem um certo princípio ali que está sempre sendo permeado. Até da própria carreira dele, no sentido da descoberta dele. O que ele foi concretizando nele como ideal, de boa, mais ele vai aparecendo na obra dele com o tempo. E é isso que fica muito evidente. Sim. E esse é um grande exemplo disso no começo da história dele. Beleza, então, Rafa. Obrigado mais uma vez. Obrigado, meu senhor. Até a próxima. E aí, gostou desse vídeo? Não quer perder os próximos? Deixa o seu like aqui, se inscreve no canal e a gente se vê no próximo episódio do Prédios Que Amados. E aí, gostou do vídeo?